canal remix, o maior canal de Dutch House do Brasil, patrocínio, Diamond Veículos, Beta Shark Auto Center, Vitinho Tereré, a sua energia em ervas, Fábio Som, a loja dos paredões, boa ideia design e publicidade, JW Materiais para Construção e Churrasquinho Brasão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamo cantando comigo! Sassi, gente! Sassi, gente! Sassi, gente! Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Agora as gatinhas, as gatinhas Chega mais gatinha, chega mais Chega, 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 chega Quero ver, assim Chega mais gatinha, chega mais Agora todo mundo pra mão pro alto Deca, 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 Deca Só atos virgens Deca, 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 Deca Vem fazer o que? Deca, 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 Deca Vem fazer o que? Vem fazer o que? Vem cá, vem cá, vem cá